Olá, eu sou o Thales. Esse é o décimo e último episódio da primeira temporada da nova série X-Men 97 e está impressionante. A história começa em um período pós-segunda guerra mundial. Vemos dois jovens conversando em um bar. Esses dois jovens são o professor Charles Xavier e o Eric Magnus, o Magneto. Os dois falavam a respeito da possibilidade da existência de mutantes. O professor Xavier insistia em dizer que se os mutantes realmente existem, eles poderiam ajudar a humanidade a se tornar cada vez melhor. Mas seu amigo Magnus o respondia dizendo que a humanidade já se acha a melhor em tudo e não querem ninguém para ajudá-los em nada. Magnus também diz que está começando a parecer que Xavier é um mutante e se ele for de verdade, tem que correr e se esconder antes que a humanidade queira trancafiá-lo em algum lugar. E nesse momento, Xavier revela para ele que é um mutante que consegue ler mentes e também controlá-las. Magnus também resolve contar que tem o poder de controlar o metal. Ele nunca conheceu outros mutantes, mas o professor Xavier conhece vários. Os dois podem ajudar esses mutantes a ver o mundo de uma outra maneira, ajudando-os a não serem temidos. Mas para isso, eles têm que mudar os pensamentos dos seres humanos normais. E Magnus diz que em sua experiência, mentes são muito mais difíceis de serem controladas do que o metal. Abruptamente, Magnus ouve a voz da vampira. Acontece que tudo aquilo não se passava de memórias. Aparentemente, no final do último episódio, o professor conseguiu invadir a mente do Magnus. E quando percebeu isso, Magneto diz que foi uma violação. Mas Xavier insiste dizendo que Magneto declarou guerra contra a humanidade, permitiu que o caos tomasse conta do mundo e ainda fez algo terrível com o Logan. Muitos já perderam a vida, mas os dois têm os poderes necessários para consertar o planeta. Só que Magnus está irritado. Ele não entende como o professor consegue sempre defender os geneticamente inferiores. Se ele reverter os danos ao planeta Terra, as sentinelas do Bastion irão exterminar todos os mutantes. Mas o professor Xavier continuou insistindo, dizendo que no mundo à escuridão, os mutantes não se darão bem. Mas Magnus tem a resposta para isso, é claro. Segundo ele, a evolução se sobressai na escuridão. Vendo que não vai ganhar no argumento, o professor resolve ameaçar o Magnus. Dizendo que se ele não devolver a energia ao planeta Terra, ele irá acessar sua mente e forçá-lo a fazer isso. Magnus, entretanto, fala que essa penetração psíquica arrisca deixar as mentes dos dois completamente despedaçadas. E o professor implora para que o Magnus use a razão. Só que o Magnus, então, o manda voltar em suas memórias até a época que ele era criança e ver o que aconteceu quando toda a aldeia dele tentou usar a razão, enquanto outros usavam tanques de guerra. Então agora o professor não tem outra escolha e ataca o Magnus para tomar conta de sua mente. O combate deles acontece até mesmo no mundo real. Magneto implora para que Xavier não faça isso, mas o professor não lhe dá ouvidos. Ele então utiliza os poderes do Magneto para devolver a energia ao planeta Terra. Nesse momento vemos diversos heróis diferentes espalhados ao redor do planeta. E enquanto todos eles eram mostrados, Bastion falava. Ele dizia que tentando pavimentar seu próprio sonho, o professor Xavier acabou, na verdade, criando a estrada que vai levar o sonho do Bastion adiante. O sonho do professor não pode andar com suas próprias pernas assim como ele e está fadado à destruição. Bastion então continua dizendo que mutantes são apenas os Neandertais 2.0. Já nasceram destinados a perder a vida, afogados contra a maré. E essa maré do futuro é o próprio Bastion. Vemos que ele tem em suas mãos os mutantes que achamos que perderam a vida no último episódio. Ele então destrói a coleira que os mutantes fizeram para impedi-lo de se comunicar com as sentinelas. Agora sua operação Tolerância Zero irá para a parte final. Ele diz que as pessoas são boas demais. E por causa disso, para proteger a humanidade, ele deve protegê-la dela mesma. Ou seja, de todos aqueles que usam essa mesma bondade para atacar a todos os outros humanos. Tolerância é extinção. E ainda pior é a empatia. Bastion então se vira para o Cable, o órfão do futuro que tentou tantas vezes voltar ao passado e impedir seus planos. Sinistro faz o próprio Cable começar a falar e ele diz que tentou voltar no tempo 200 vezes. Bastion então diz que não adianta mais tentar. Madeline Pryor, Jean Grey e a Fênix, todas já perderam a vida, como ele está prestes a perder. As supra-sentinelas então aparecem para eliminar o Cable, pois ele deve ser feito de exemplo. O homem não vai parar de tentar desfazer o único futuro correto, não importa o que digam para ele. Abruptamente, tudo começa a tremer. A coleira do Bastion se reconstrói. E de dentro das águas ali na frente, ressurge a Fênix. Com toda a facilidade, ela se livra das supra-sentinelas e pega o Bastion com seus poderes. Em seguida, coloca a coleira em sua cabeça. A Fênix diz que as supra-sentinelas nunca foram a família do Bastion, pois nenhum deles escolheu se tornar aquilo. Graças à coleira, todas as supra-sentinelas ao redor do mundo começam a ser desligadas, bem na frente dos heróis e mutantes que estavam lutando contra elas. Depois de salvar seus amigos, a Fênix pega o sinistro e remove todo o DNA mutante que ele subtraiu para ficar daquele jeito para sempre. A Fênix queima tudo que é obsoleto. E depois de remover esses poderes subtraídos do sinistro, Cable sai de seu comando. O vilão agora é apenas alguém completamente desfigurado. Infelizmente, a força da Fênix se foi. E Jean diz que só conseguiu usá-la, pois a ouviu chamando-a para proteger seu filho. De repente, o próprio Bastion se recupera. Ele diz que era para salvar a humanidade junto de suas supra-sentinelas. Mas os mutantes que estão ali agora acabaram de selar o destino da humanidade. Bastion então remove a tecnologia do braço robótico do Cable e a utiliza para evoluir. Ele então vai arrancar o meteoro do Magneto dos Céus e arremessá-lo contra a Terra. Dando assim a única misericórdia que os humanos merecem, uma rápida extinção. Enquanto isso, lá no asteroide, Vampira se perguntava por que o Professor e o Magneto ainda não acordaram. Parece que todos já fizeram as pazes depois do último episódio. Lá dentro da mente do Magneto, o Professor tentava acordá-lo. E vemos que ele já não se lembra nem ao menos de seu próprio nome. Vemos que Wolverine não perdeu a vida, mas está muito mal e aparentemente não consegue se recuperar. Abruptamente, Jean utiliza seu elo psíquico para conversar com o Scott. Ela diz que o dispositivo funcionou, mas o Bastion está indo para o asteroide. E nesse momento, o Professor Xavier invade a conversa dos dois. Ele diz que seu ataque telepático fragmentou a psique do Magnus. E ele precisa restaurá-la antes que a dor consuma sua mente. E se Xavier ainda estiver na mente dele quando a mente for destruída, os dois estarão perdidos. Ciclope tenta convencer o Xavier a desistir disso, pois tudo que está acontecendo é culpa do Magneto. Ele tem mais a que se ferrar mesmo. Mas o Professor não vai fazer isso. Para salvar o mundo, eles precisam do Magneto. O Professor então desaparece e a Jean conta que eles estão tentando consertar o jato para ir até o asteroide ajudar na briga contra o Bastion. Ela então entra na mente de todos os X-Men e conta que o Bastion agora é mais do que apenas pele ou metal. Ele é imbatível. O homem agora é o futuro encarnado. Os X-Men então sabem que para poder derrubar o asteroide, Bastion vai ter que destruir o núcleo de gravidade. E todos se preparam para combatê-lo. Rapidamente, Bastion atinge o asteroide. Ele vai direto até o núcleo de gravidade. E a primeira a tentar impedi-lo é a vampira. Ela diz que o nome dele era Gambit. E Bastion tem que se lembrar. A mutante o acerta com uma pancada extremamente poderosa e vai o arrastando até o lado de fora do asteroide. Ela continua descendo o cacete nele, sem a menor piedade. Porém, todos os ataques extremamente poderosos da mutante não foram suficientes para parar o Bastion. Ele se regenera e depois consegue se teleportar e pegá-la pelo pescoço. Vampira não pode fazer nada e no momento que vai perder a vida, é salva pelo Roberto. Ele agora é um X-Men e diz que seu novo nome é Mancha Solar. O jovem então começa a atingir o Bastion com seus poderes. E lá embaixo no planeta Terra, o presidente dos Estados Unidos está em uma reunião com diversas pessoas. Todos querem que ele faça alguma coisa. O presidente pode utilizar o protocolo Magneto. E o rei Tejaka de Wakanda implora para que ele não faça isso. O próprio Capitão América que estava ali na sala disse que Tejaka estava certo. Eles não sabem nada a respeito do asteroide M. E atacá-lo pode ser um engano terrível. Mas ainda assim, o presidente dá início ao protocolo Magneto. O professor nesse momento ainda estava na mente do Magnus, tentando fazê-lo se recuperar de todo o mal e memórias ruins que estão em sua mente, representadas por aquela água. Ele não pode se afogar ali, ou senão sua mente será destruída. Magnus então começa a se lembrar de tudo. Muitas pessoas já o abandonaram, inclusive o próprio professor Xavier. Mas o professor fala que os dois nunca se abandonariam. Corações só podem ser partidos por aqueles que estão lá dentro. Os dois são família, mas Magnus não aceita isso. Sua família de verdade, seus próprios pais, ele nem ao menos consegue se lembrar dos rostos deles. As águas estão começando a subir. Magneto só se lembra de todo o terror que passou em seu passado. Lá fora os mutantes ainda lutavam contra o Bastion. Mas Vampira e Mancha Solar não tem chances de vencê-lo. Bastion diz que isso é muito irônico. Os estudantes do Xavier nunca aprendem. Depois de derrotar os dois, ele volta para o asteroide e lá dentro é atacado pelo Noturno, a Jubileu e o Ciclope. É uma batalha visualmente muito bonita, mas não significa nada, pois Noturno é facilmente derrotado. Ciclope continua atingindo o Bastion com suas descargas de energia e até consegue pará-lo durante alguns instantes. Mas Bastion é muito poderoso e rapidamente também o derrota. Jubileu foi a última que sobrou, mas Bastion não a teme, pois ela só pode acertá-lo com fogos de artifício. Mesmo assim, a mutante impressiona e o atinge com uma pancada extremamente poderosa. Mas ainda não é suficiente para derrotar o Bastion. Para piorar a situação, uma sentinela invade o lugar. Mas felizmente, essa sentinela estava sendo controlada pelo Fera. Os outros mutantes chegaram. A primeira coisa que tem a estar de conta para o Ciclope é que Nathan ainda está bem. Forge está tomando conta dele. A sentinela pousou bem em cima do Bastion e ele tentava destruí-la. Noturno estava assustado. Verdadeiramente, Bastion é o futuro encarnado. Os X-Men querem se preparar para combatê-lo. Mas Ciclope tem uma outra ideia. Eles querem fazer com o Bastion a mesma coisa que a humanidade tem tentado fazer com os mutantes. Impedir o futuro. E Ciclope percebeu que eles têm que parar de tentar lutar contra o futuro também. Ciclope então diz que a mãe do Bastion errou. Ela mentiu para ele dizendo que o professor nunca o procurou. Pais erram criando seus filhos. Mas mesmo assim, Bastion não está sozinho. Os X-Men estão ali para ele. Mas Bastion insiste em dizer que a humanidade vai ser extinta. E Jim Gray não perde as esperanças, dizendo que eles continuam fazendo bebês e muitos estão nascendo mutantes. Abruptamente, o alerta do asteroide começa a tocar. E o Bastion diz que só existe um pequeno problema. Quando os X-Men olham para trás, diversos mísseis estão vindo em direção ao asteroide. Bastion fala que a humanidade prefere ser destruída do que ter filhos como eles. O protocolo magneto foi ativado e o asteroide é atingido por diversos mísseis. O núcleo de gravidade foi destruído. Jim Gray conseguiu salvar a todos com seus poderes. Mas Bastion não aceitou e se arremessou contra o núcleo para ser destruído também. O presidente dos Estados Unidos assistia a tudo isso lá da Terra. E vemos que a Jubileu acabou sendo ejetada do asteroide. E o Roberto teve que ir ajudá-la. Todos se preparam para fugir, mas Scott quer ficar no asteroide e utilizar seus poderes para destruí-lo, perdendo a vida em seguida. Por sorte, o Fera tem outro plano. Se todos trabalharem juntos, ainda tem uma maneira. Antes de colocarem o plano em prática, Jim e Scott aparecem telepaticamente para o Nathan. Scott diz que não vai cometer o mesmo erro que seu pai cometeu, ir embora sem dizer adeus. Os dois então se despedem do Nathan, seu filho amado. E utilizando seus poderes, Jim permite que o Scott mostre para ele seus olhos. O homem tem muito orgulho de ter um filho com os mesmos olhos que ele. Eles então se despedem e vão embora. Ciclope atinge o meteoro com o máximo de seus poderes. E todos os outros mutantes também vão para o lado de fora tentar segurá-lo. No planeta Terra, as pessoas já sabem que o asteroide irá atingir a costa leste dos Estados Unidos. Os mutantes mais poderosos do mundo não estão conseguindo segurar o asteroide. Ele está indo em direção à Terra e os mutantes não terão energia suficiente para colocá-lo de volta em órbita. Eles estão perdendo a batalha, enquanto o noturno reza para que o Xavier e o Magneto acordem. Dentro da mente do Magneto, os dois ainda estavam afundando. E Magnus dizia que não existe ninguém como ele. O professor então falou que ele e seus X-Men não são parecidos, mas juntos formam uma família. E nesse momento, o Magneto começa a se lembrar de tudo, do sonho que os tornou uma família. Ele se chama Eric, porém escolheu outro nome para se tornar aquele de que sua família precisava. Eric então se lembra, ele está destinado a ser Magneto e recupera sua mente. Utilizando seus poderes gigantescos, ele sozinho para o meteoro e o coloca de volta em órbita. É impressionante de ver que os mutantes mais poderosos juntos não tinham nem mesmo uma fração do poder do Magneto. Mas infelizmente, no momento que o asteroide voltou para a órbita, ele simplesmente explodiu. Todos na Terra ficaram em choque. Seis meses depois, Forge tentava recuperar os X-Men e recebeu a visita do Bishop. O homem diz que está ali apenas para ajudar e fala que aquela explosão não destruiu os X-Men. Eles, na verdade, foram levados por alguma coisa para tempos diferentes. Os dois agora precisam ir resgatá-los. Vemos então a Vampira acordando no meio do deserto no Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Uma batalha estava acontecendo, humanos contra mutantes, e Vampira foi ajudar. Logo, o noturno também apareceu. Eles não sabem onde estão, nem o que aconteceu com o asteroide. Ciclope, por outro lado, estava procurando pela Jean. Porém, no futuro, 3.960 anos depois de Cristo. Os dois se encontraram e perceberam que não estavam sozinhos. No passado, Vampira e Noturno viram que um mutante estava sendo perseguido, e Magneto apareceu para ajudá-lo. Fera e Xavier também estão ali. O professor entra na mente daquele mutante para descobrir onde eles estão. No futuro, Scott e Jean estavam sendo cercados pelos Ascani, e junto deles estava o próprio Nathan. No passado, aquele mutante se apresentou para os X-Men. Ele se chama En-Sabanur, o mutante que um dia será conhecido como Apocalipse. Os mutantes então veem a paisagem ao redor e ficam em choque. Depois dos créditos, vemos nos tempos atuais o próprio Apocalipse lá em Genosha, encontrando uma das cartas do Gambit. Obrigado por assistir, até o próximo!